Quem é que precisa mudar nesse Palmeiras? É, porque a gente já tá falando do que já aconteceu, do que já tá confirmado, que é o gramado. Mas tem que mudar de coisa. O perfil dos jogadores. O Palmeiras tem hoje um elenco... Quando a gente fala que o Palmeiras tem o melhor elenco do Brasil, e se falou isso até começar a Era Jesus, era indiscutível que o elenco do Palmeiras era o melhor do Brasil, até que o Flamengo tá jogando tanto que aí se discute isso mais. É o melhor elenco do Brasil, ou era? Porque o Palmeiras tem vários jogadores do nível muito próximo. Então, acho que, exceção feita a troca Luiz Adriano por Davidson e Borja, as outras trocas, o desnível é muito pequeno. Talvez seja o menor desnível entre os times da Série A. Sai o Bruno Henrique, entra o Ramires, ou sai o Lucas Lima, entra o Scarpa, sai o Gomes, entra o Luan, o desnível é pequeno e isso faz o elenco forte. Porém, é o elenco com poucos protagonistas. O que o Flamengo tem em excesso, que é o dia que o Gabriel não estiver numa grande jornada, o Bruno Henrique vai pegar a bola e vai resolver, e o mesmo pro Everton Ribeiro. O Palmeiras tem um Dudu e ponto. Então, acho que essa é uma mudança e isso até é uma informação. O Palmeiras vai diminuir o seu número de contratações de volume de, por exemplo, jogadores com perfil Zé Rafael, Johan, Carlos Eduardo, esse tipo de jogador, para investir mais em jogadores que possam decidir, assim como o Dudu. O Palmeiras quer jogadores para fazer companhia ao Dudu, algo similar ao que o Flamengo fez. Então, a mentalidade tem que ser mudada. Um legal...